Última hora, direto aqui do Campo de Heliópolis, esse evento de lançamento da pré-candidatura do Matheus do Vaguinho. E hoje foi revelado quem será o vice, o pré-candidato a vice nessa chapa, que é o professor Julião, vereador de sete mandatos na cidade. Professor, Julião, como é que foi para o senhor receber esse convite tão especial do Vaguinho? Boa noite a todos, é um prazer prazeroso estarmos aqui neste momento tão nobre, tão importante na minha vida. Primeiro, eu louvo a Deus por ter me otorgado essa oportunidade concedida pelo melhor prefeito do Brasil, prefeito Vaguinho, ao lado da, indubitavelmente, a melhor deputada do nosso estado, que é a deputada Daniela do Vaguinho e também a mais votada. Me sinto lisonjeado com essa oportunidade de ser o vice do Matheus do Vaguinho. E eu tenho uma certeza muito grande, eu acredito em Deus na vontade popular e, obviamente, estaremos correspondendo a essa população. Belfor Rocha não pode retroceder, Belfor Rocha precisa continuar o progresso e a prosperidade. Como é sabido, Belfor Rocha se emancipou no dia 3 de abril de 1990. Foram 26 anos de dúvida e de incerteza. Os prefeitos que passavam diziam que Belfor Rocha era uma cidade pobre. Ledo engano. Hoje, Belfor Rocha, alavanca para o progresso em busca de dias melhores. E você, meu amigo, você, minha amiga, que tem um compromisso com o destino da cidade, você que sonha e deseja e quer o crescimento da nossa cidade, eis o momento. Vamos juntos nesta caminhada rumo à vitória, se Deus quiser. Só para finalizar, qual será a participação do senhor como vice-prefeito, caso a chapa do senhor for eleita? Obviamente, é dar o equilíbrio, é dar o equilíbrio e dar a certeza de buscar nos nossos quatro cantos, ou seja, não o 5-2, não o 5-3, não o 5-4 e não o 5-5, fazendo com que tenhamos uma política clara, transparente, em prol do bem comum. Eu costumo dizer que o personagem principal é o povo e, obviamente, iremos governar para o povo. E qual é a mensagem do professor Julião, esse homem que já teve sete mandatos de vereador, qual é a mensagem que ele passa para a população aqui de Belfor Rocha, para os munícipes de Belfor Rocha? Na verdade, a mensagem que a gente deixa é uma mensagem de fé, de esperança e de certeza. Que nós temos um compromisso com a cidade e a cidade, com certeza, não pode retroceder. Daí nós conclamamos a parceria de todos para que possamos estar junto nesta grande caminhada cívica, rumo à vitória, no dia 6 do 10 de 2024. Toma cinco, me dá mais cinco, somos dez. Ah, isso aí, foi o professor Julião, anunciado hoje o candidato a pré-vice-prefeito aqui de Belfor Rocha. Forte abraço, sucesso na sua caminhada. Amém, sucesso para todos nós.